De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500, 29.60, 2.008. Alteração da adjudicação concedida à empresa LDC Bioenergia SA, unidade passatempo para fins de ampliação da usina termoelétrica passatempo, empreendimento participante do leilão número 2 de 2011, ANEL, o A-3. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Nesse caso específico não carece de leitura de relatório como um todo, apenas algumas explicações. Nesse leilão, o A-2 de 2011, participou a ampliação de uma UTE, e essa UTE, a otorga, tinha sido dada a uma empresa chamada LDC Bioenergia SA. O resultado do leilão foi otorgado a uma controlada dessa LDC Bioenergia SA, que era a LDC Bioenergia SA Unidade Passatempo, que é uma filial. Como é uma ampliação de um autógrafo anterior, o resultado do leilão tinha que ser adjudicado a uma otorgada original, e não a unidade passatempo. É uma simples correção dessa otorga, tem um parecer da procuradoria que concorda com a posição da CEL, não sei se o procurador substituta. Então, é tão simples quanto isso, eu acho que eu posso ir direto para a leitura do dispositivo. Entenderam, né? Corrigir uma... Nós adjudicamos o resultado de um leilão a uma controlada, e não a otorgada original, que é a LDC Bioenergia SA. Então, nós estamos voltando para a original, nós fizemos errado. É apenas essa correção. Então, adiante do exposto do que conta do processo 48.500.0029.60.2001.08, voto pela revogação do aviso de adjudicação do leilão 02.001, no que concerne a atribuição do objeto solicitado a LDC Bioenergia SA Unidade Passatempo, e decido ainda pela adjudicação do objeto solicitado para a LDC Bioenergia SA, que é a matriz, que é a detentora da otorgada original. Então, eu voto. Quem é em discussão? Divaldo, não tem alteração em característica técnica nenhuma, né, da usina Passatempo? Não, era uma ampliação que participou do leilão. Essa ampliação de uma usina que já tinha sido otorgada a alguém. Aí nós, quando adjudicamos, adjudicamos para uma controlada e não para a matriz, que é a otorgada original. Não é mudança nenhuma. É apenas o resultado lá do leilão. O nome da empresa. Quem é em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu pela revogação da visita de justificação do leilão 02-2011, que aconselha a atribuição do objeto solicitado a LDC Bioenergia SA Unidade Passatempo, e decidiu pela adjudicação do objeto solicitado para LDC Bioenergia SA. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá.